Aqui, faz de novo. Vem. Já não tem como usar mais o pé. Eu já fechei o cabelo dele. Só que eu estou deixando. Se você fazer aquilo lá, já era. Ninguém vai deixar você fazer isso. Está vindo. Vem para cá. Já fez, é para cá. Se eu fazer ao contrário. Segura. 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 De novo. Segura. 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 Por que não segura? Sua mão é muito forte. Para uma mão que faz escalada de montar com dedos, imagina. Segura. 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 Agora faz para mim. Vem. Com todo o seu peso. Com todo o seu peso. Continua aqui. Vem. Percebeu a mudança? Quando a física é isso. Porque ele fica parcial. Mesmo com todo o seu peso. Mesmo com todo o peso da corpo dele. Isso acompanha e põe todo o peso na minha mão. Eu continuo relaxado. Eu continuo relaxado. Mas quando eu faço é o contrário. Cadê? Cadê? A mão não consegue porque ele está isolado. Essa mão só tem força física em certas situações. Que é favorável a ele. Mas fora diz. Aqui você fica forte. Tem. Aí se você se vem. Pra lá. É uma coisa intro pra lá. Aqui. 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 Qualquer desse lugar. A vontade. Pode vir. Já deu? Quando você acendeu aí. Não vem daí pouco? Você acredita que o meu peito está solto? Percebeu a diferença de força física que é energética? É exatamente isso. Pra você chegar nisso. Você tem que saber soltar. Treina-te o Tai Chi e segue o caminho oposto da força física. Força física é o que ele faz? Fazer repetição pra aumentar o músculo. Pra ganhar força física. Tai Chi, ao contrário. Tudo que você tenta fazer, eu cedo. Eu deixo. Você está indo? Você está indo pra mim? Eu estou deixando só. Eu não estou fazendo mais que isso. Eu só estou deixando. Deixando energeticamente. E essa energia converte, fortalece o corpo todo inteiro. Então, vai acontecer duas coisas super interessantes. Ele vai fazendo. Daqui a pouco, ele vai sentir dores musculares. Só que pra mim, eu estou só recebendo. Eu estou tudo relaxadinho. E aí, vamos... Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração. Tempo, você vai...